Fala, lobinhas e lobinhas, quem fala aqui é a Maísa, hoje eu vim trazer um vídeo de como jogar esses jogos, tipo jogos, só games, vamos colocar esse nome, é meu primeiro vídeo gravando, tipo, gostei, deixe muito like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, venha ser um inscrito, venha ser uma lobinha ou uma lobinha, com a gente, então bora, vai começar com a gente, vamos aqui, vamos sair de novo, ai não quero ser o verdinho, vamos trocar, vamos ir vamos ir a setting DJ IMPOSTOU a DJ IMPOSTOU gente IMPOSTOU em veggies vamos lá, impostar, impostar, abortar Gente, vamos ver se vai estar fazendo Vamos lá, gente Vamos fingir, mas é que a gente não vai se fingir A gente vai se sabotar Saboteiro Saboteiro, gente Saboteiro Ok Ok, gente Eu já estou de quem Ela não é Vamos lá Gente, eu sou impostor Já que eu sou impostor Eu vou votar no Açú Não, no Açú Quando nunca mais Vamos votar Vamos lá Vamos lá Gente, eu já vou Vamos lá O que foi Liguei Liguei Ainda voltam dois pessoas Que é eu Gente, eu acho que vou fazer a pesquisa Vamos ver que a gente está fazendo a pesquisa Vamos aqui sabotar Vamos aqui sabotar Bugadão, bugadão, bugadão Bugadão, bugadão, bugadão Bugadão, bugadão, bugadão Vou malarmar, malarma elétenca Eu não. Eu não. Gente, a gente vai perder. Gente, eu não sou muito bom em posto. Eu não sou muito bom em posto. Vamos lá, espera um pouco. Eu estou fingindo que eu estou fazendo técnica. Eu não sou muito bom em posto. Gente, eu vou ficar aqui escondido até alguém achar esse corpo. Acharam o corpo, gente. Acharam. Não dá para voltar agora. Não dá. Não dá para voltar até agora. E aí, eu vou entrar. Pando. Gente, eu tô com medo da gente perder Não, mas se vender, né, tem problema não Gente, eu vou dar um pauta aqui Até isso daqui acabar Aí quando acabar eu retorno, entendeu? Não, eu vou Quando o pessoal parar de falar Gente, falaram que era eu Vou falar que não sou eu Não Sou E Não sou eu Não sou eu Não sou eu Gente, tomara que não fui eu Não fui eu Ganhamos, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá A terça pode levar Sabotar, sabotar Vamos sabotar Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.